Olha, atenção para essa informação agora, olha pra cá, ei, ei, olha pra cá. Três assaltantes realizaram um roubo em um mercado situado no bairro de Felipe Camarão. Matar de sábado, preste atenção para as imagens agora, os criminosos renderam clientes e o proprietário do estabelecimento e promoveram momentos de terror e medo. O trio exigiu pertences das pessoas que estavam comprando e todo o dinheiro do caixa. Chegando, inclusive, a arrancar a gaveta para não ficar nada no local. Observem que parte das vítimas fica com as mãos para o alto. E até uma criança está no estabelecimento na hora do assalto, telespectador, minha amiga telespectadora. Após os ocorridos, os bandidos fugiram em um carro com destino ignorado. Ninguém foi preso até o presente momento, telespectador, minha amiga telespectadora. Já pensou que negócio, hein? Pois é.